Elas vem com essa amizade, a Gucci tira, curte, gira Uns produtos ilegais que parecem mentiras 100 mil na mira, 10k na mala Peça no forro da mobília, cuida do que fala Eu deixei uma na sala, duas na bala Fudendo em slow, double cup, Marçal Mano, batalho com esse cara todo dia no Discord, mano Todo dia Vixe, parça, então, mano, quanto tá o placar aí de vocês dois? Mano, tá um bagulho de, tipo, empatado um a mais pra um a mais pro outro Caraca, que da hora, então bora desempatar Faz de conta que tá empatado e vai desempatar aqui agora, beleza? Então é isso Snake vs Atlas desempatando agora Na primeira semifinal da noite Cara ou coroa, Snake? Vou pedir cara Deu coroa Eu começo Atlas pediu pra começar, então bora lá Quem quer batalha boa, grita SONK DJ DJ Luan Yonce As melhores da night Satisfação, Snake Você sabe o quanto você é monstro Você sabe o quanto você é monstro Mas tudo bem, tudo bem Eu sou dos malucos que botam mais fé em você Só que eu também sei que sou sempre eu que chegar pra te parar Sempre sou eu que chega pra te bater, pra te amassar Vou explicar o porquê, sabe que sua rima é atrativa Eu vou te dar um pau de novo Se você não lembra bem, eu te bati na última seletiva Não, acho que você tá mentindo Sabe por que eu faço verso aqui no improvisado? Você é o cara que sempre me para me dar um pau, moleque Você acabou de falar que tava empatado Então para de ser mentiroso Sabe por que agora freestyle que eu sei Até onde eu vi, você passou no inter-server A seletiva fui eu que ganhei Só que você tá errado de uma fita Sabe que agora eu tô te espancando Você só me vencia quando eu tava começando Só que você se tornou um oponente previsível Aí eu consegui te passar e superar Você não vencia agora Eu tô diferente de você em nível Não, você errou Sabe por que eu faço verso? E mano, agora aqui na improvisação Realmente você é legal Eu gosto muito da sua evolução Só que como MC eu vim para te parar Por isso que agora e mano é na sativa É porque você é um MC muito fraco Eu te considerava bom quando você tava na ativa Só que ainda tô na ativa Pois todo dia eu rimu Sabe que você gosta da minha evolução Agora eu vou te amassar Só que toma cuidado Não gosta de uma coisa que você não pode parar Cuidado com alguém que você não pode controlar Sabe que eu conto hoje Você não pode parar Por enquanto uma criança E amanhã um monstro E amanhã um monstro Sabe por que eu faço verso A que espírito é opaco Só que esquece que o monstro Foi eu que criei Então sei muito bem qual é o seu ponto fraco Sabe por que esse cara é muito trouxa E mano, agora eu vou te dizer É só mais um soldado Nessa guerra gigante Por isso que é fácil pra mim eu te debater Sabe qual o problema de você achar que você criou Sabe que agora você conhece o ponto fraco Eu acho que não Eu vou te mostrar como eu tenho improvisação Sabe que agora você perde na sua essência Eu não conheço o ponto fraco Por isso eu me destaco Você é apenas gritando mais alto Sua prepotência Não, não Eu não grito mais alto Sabe por que? Eu vou provando que é fraco esse MC Eu não grito mais alto Eu não preciso elevar voz Quando eu tenho conteúdo Eles procuram me ouvir Aqui você não aguenta Sabe por que agora eu vou te falar Felizmente rimando você não sustenta Por isso que nessa base eu vim pra te matar Ele que eu escuro um tio Atlas atacou Snake respondeu É isso Snake respondeu E Atlas atacou Valendo a votação Só que esse MC aqui é meu amigo Lembra que ele me mandou salve Façou aqui improvisação Legal você ter me mandado salve Me desejaria um salve pra você Em forma de salvação Você me desejar salvação Mas tomar cuidado Você sabe que sim caminha Porque a gente tá batalhando Um ganha e outro perde Sua derrota de salvação é a minha Sua derrota de salvação é a minha Por isso que eu tô pronto pra improvisar E esse MC é muito fraco Nessa base amigo Sabe que agora eu tô pronto pra estraçalhar Então você fala É que eu não tenho salvação Eu explico que batalhar é matar ou morrer Não tenho salvação eu sou cuzão Eu entrei nessa guerra Não tenho nada pra perder Você não tem nada pra perder Por isso eu te explico no verso Aqui eu vou te falar Realmente você não tem nada pra perder Eu sou um caçador de elite Eu tenho tudo pra ganhar Você tem tudo pra ganhar Vamos fazer assim Você sabe que agora é requisito Que você é cuzão Só que seu favorito Quem tem muito a ganhar Tem que se tornar um cavalo azarão É um cavalo azarão Sabe por que no verso você é fraco E disso aqui eu sei Eu não sou favorito Eu era desacreditado Com minhas plantes boas Favorito eu me tornei Você não se tornou favorito Pois eu mesmo falo que acredito em você Só que tem uma coisa Sabe que é sincinismo Só que tem uma diferença De rindo e evolução De quem veio cada vida E quem tá de favoritismo Snake atacou Atlas respondeu Bravo dos brabo Votação valendo Snake Próxima fase Certo mano Parabéns demais aí Aos dois MCs mano Representou demais mano Parabéns aí De verdade Atlas Rima demais moleque Dá nada Bob Vou passar mais uma seletiva E de novo eu tô aqui Eu tenho certeza tio Eu tenho certeza que você vai Tá de volta aí mano Bagulho você rima muito moleque Você é o futuro parça Pode pôr É nóis satisfação É nóis satisfação É um miczinho disposição Só paro quando ela enxaca meu colchão Tô passando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou charlestar A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a trebandida que eu quero Tô passando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou charlestar A minha bag tá lotada de drogas pra gang